Voltamos para o nosso campeão de audiência, estou falando do Falha Deles e quem participa aqui do programa vai ao cinema por nossa conta. Será que sua dica aparece hoje aqui no programa? É o que a gente vai ver agora. Solta aí meu filho! O quadro preferido dos caça-erros de plantão está no ar. É claro que estamos falando do Falha Deles, meu filho! E essa semana nós reunimos alguns deslizes que nossos telespectadores encontraram no filme Truque de Mestre 2, de 2016. Bora conferir! A primeira delas acontece na primeira cena em que Dylan, interpretado por Mark Ruffalo, aparece no filme. E quem nos enviou foi a Juliana Barcelos, que acaba de ganhar um par de convites para ir ao cinema. Na cena, Dylan entra na sala de reuniões do FBI e solicita um minuto com o diretor. Note que ele está com papéis em sua mão direita e uma caneca preta na esquerda. O ângulo muda rapidamente! Não viu? Volta, amigo editor, para percebermos todos os detalhes. Os papéis aparecem na mão esquerda de Dylan e um pouquinho depois a câmera volta para ele e os papéis voltam para a mão direita. Decide em que mão vai ficar esses papéis, caro continuista, porque assim está estranho, é estranho demais. Mas, solta o carimbo aí, amigo editor, porque é falha! Falha deles! Valeu, Juliana! E quem encontrou o próximo deslize e nos enviou foi o Luiz Pedro. Na cena, Chase e Merit estão bebendo em um bar. Papo vai, papo vem, ué! Tem alguma coisa estranha nessa cena, meu filho? Percebeu, não? Volta aí, amigo editor! Observe que Chase está de óculos escuros. A câmera muda o ângulo e quando volta para eles... Tcharam! Cadê os óculos de Chase? Será que o acessório sumiu? Acho que não, hein? É falha, falha deles! Obrigado, Luiz. Você acabou de ganhar um par de ingressos de cinema. Já a Caça Erros, Julia estava assistindo ao filme quando notou algo um tanto quanto estranho. Dá só uma olhada. Dylan entra na sala de Tadeus e começa a observar o local. Note que após ele pegar um arquivo com seu nome, aparece um relógio ao fundo marcando 7,51. Ele olha para o mural. Tadeus entra na sala e segundos, eu disse segundos depois, o relógio marca 7,55? Nossa, será que Dylan levou tudo isso só para virar para o lado? Ou será que esse relógio está passando mais rápido do que o normal? Claro que não, não é! É, que demoraram para gravar a continuação da cena e por isso o relógio não perdoou. E nós também não, é por isso que está aqui no Falha. E quem comemora é a Julia que vai ao cinema por nossa conta. E ainda não acabou não, a Joana Siqueira também encontrou um deslize cometido pelos nossos amigos. E enviou para a gente. O grupo de mágicos é descoberto pelo FBI durante uma apresentação e tenta fugir. Observe que enquanto foge, Jack está vestindo um uniforme de segurança verde. O grupo continua a fuga e... Ué, ué, ué! E essa roupa aí, Jack? Será que deu tempo dele trocar rapidinho no meio da fuga? Ou será que ele colocou em prática suas habilidades como mágico? Sei não, hein? É falha, falha deles. Bota carimbo da tela, amigo editor. Parabéns, Joana, você acaba de ganhar um par de convites. E você aí de casa também quer curtir um filminho acompanhado por alguém especial? Então corre para o nosso site, entretendo.com.br e compartilhe com a gente um erro que você tenha encontrado em alguma produção cinematográfica. Obrigado! Tchau, tchau!